Estamos de volta com Falando Nisso. Hoje o nosso bate-papo é brigas, aqueles conflitos entre pais e filhos. Tem bastante gente ligando, a gente está tirando as dúvidas. Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai dar aqui, olha que legal, pedi para o Sérgio mostrar, dicas de economia, uma cartilha muito instrutiva. Eu já peguei uma para mim. É bem legal, porque tem todas as dicas, inclusive você que vai comprar casa própria e tal. É da Secretaria das Relações de Trabalho aqui de São José dos Campos. O secretário Zé Luiz está aqui, ele veio antes, falou assim, nós estamos preparando uma cartilha, quando ela ficar pronta, está aqui. E pode ser sua, de repente, você que está participando do programa. É, ensinar você. Ótimas dicas para o dia a dia mesmo, dicas práticas para você aprender a economizar. Bom, hoje o nosso tema é brigas entre pais e filhos, uma situação bastante conflituosa em muitos dos casos. E a gente recebeu mais uma ligação de uma mãe desesperada. Ela diz o seguinte, a Ana Maria, toda vez que eles discutem, o filho fala que a vida dele não está uma merda, dá uma pocaria e que ele quer se matar. Sim. E aí, é uma situação bastante complicada. Qual a orientação para essa mãe, Ronaldo? Olha, é o mesmo... Casos graves, a gente fala assim, quando o sujeito, seja a criança, seja o adolescente, seja a mãe, o pai, nessa situação de briga, sinaliza que possa cometer um suicídio, mais do que nunca é buscar o profissional da saúde, o profissional, o terapeuta. Por quê? Porque a gente também lida com os suicidas impotenciais e quando ele começa a manifestar, é bom ter atenção. Agora, é natural que ele, ou que ali a família, um dos membros se ventile. Ah, a minha vida está uma droga. Porque se você não tem ressonância, você não está sendo compreendido naquele grupo, a sua primeira reação é querer se afastar. Você não se sente acolhido ali, você se sente como um peso. Muitos filhos sentem como um peso. Ele fala assim, porque assim, o adolescente, ele já é quase um adulto. Então, ele entende a questão da relação financeira, ele entende as despesas, né? Ele tem muita coisa a aprender, mas ele já entende isso. E ele entende que ele não tem como contribuir ou não está contribuindo. Mas muitas vezes... E entende as contas. Então, às vezes, ele vê, ele entende o desabafo da mãe, assim, ah, quando a mãe fala assim, ah, você é imprestável, ah, você não ajuda. Agora, esse também não me dá caminho para os pais, né? Ela sinaliza no sentido assim, ah, talvez fosse melhor não te ter. Aí ele se lembra. Não é isso que a mãe quer falar. Ela quer direcionar o comportamento dele para que seja favorável. Mas nessa hora as palavras... Ele entende como seja isso. Ok. Tem mais uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Você quer se identificar? É, meu nome é Maria, eu sou aqui de Taubaté. Eu estou com um problema muito sério aqui na minha casa porque eu tenho um filho que é usuário de droga. Então, a gente vai conversar com ele, falar, aconselhar. E ele fala assim que, para ele, a gente não é amigo dele. Os amigos dele são as pessoas da rua, né? Os colegas, as colegas. Então, é uma situação difícil, muito complicada. E eu queria ouvir um, sei lá. Um conselho, uma orientação, né? É verdade. Agora, inclusive, muitos pais dizem que dão a educação em casa, disciplinam, mas é que é na rua. A influência dos amigos que atrapalha esse convívio. Assim, eu... Essa fala que a mãe colocou é muito pontual. Eu trabalho na Fundação Casa, né? E muitos dos adolescentes, a primeira vez, na hora que ele começa a refletir, ele fala assim, ah, o meu amigo está dentro de casa. Mas quando ele vai para buscar as drogas, quando ele vai buscar o cometimento de um ato infracional, ele tem a questão do grupo. Por que o grupo exerce tanta pressão no adolescente? O grupo exerce muita pressão no adolescente porque o grupo está no mesmo estágio que ele. Por exemplo, nós estamos desempregados, ou nós estamos estudando, ou nós estamos sendo sustentados pelos pais, e temos a mesma linguagem, temos o mesmo nível de expectativa. Mas os pais não podem chegar a esse ponto para alcançar o filho e tirá-los da droga? Não, não. Aí, assim, dependendo do... É mais que ele está. Aí, assim, eu digo assim, o que que torna o adolescente vulnerável ao grupo? Sim. São algumas condições próprias dele, do momento que ele está vivendo. Agora, se é dito que ele é usuário de droga, ele tem que ser encaminhado mesmo para um grupo, um grupo que já trabalha com... seja o grupo de narcódicos anônimos, a gente tem a questão, tem o aconselhamento e o tratamento. Quando o adolescente, ele é usuário, mas não é dependente químico, o aconselhamento até é o indicado. Ok. Porque ele vai conseguir entender até modificar seu... Mas o usuário ou dependente precisa de uma ajuda profissional, só em casa isso daí não é resolvido? Não, não é resolvido porque, assim, quando ele buscou a droga, alguma coisa estava faltando naquele ambiente. Ok. Ele buscou para preencher. Sem dúvida. Agora a gente vai conhecer a história de um pai, do Rodolfo, né, que ele conta como é que é o dia a dia, a educação que ele passa para os seus filhos. Será que ele é liberal ou será que ele é radical? Vamos ver. Meu relacionamento com o Léo não é tão fácil assim porque é o primeiro, é o meu filho mais velho, né, agora que eu estou lidando com essa adolescência. Então é meio complicado você saber os limites, até quando vai cada história, né, desde sair para uma balada, um passeio, até que limite você pode contar e conversar a respeito de sexo. Os seus limites, né, porque agora, por exemplo, ele está com 15 anos e chegou a hora do começo da saída das baladas. Esse ano, como ele faz 15 anos esse ano, todas as amigas e os colegas fazem 15 anos e tem aquela festa de 15 anos que vira noite. Então você começa a pensar sobre isso, né, será que você pode ser, tem que ter confiança no que ele vai ficar fazendo. Uma balada à noite, a gente está vendo acontecer várias coisas, então você tem que acreditar nessa educação de base que você deu, né. Meu relacionamento é tranquilo, a gente não tem tantos conflitos assim, mas geralmente quando ocorre esses conflitos são por causa de saídas, assim, com restrições, que às vezes eu não entendo, mas creio que seja para o meu bem, por isso que às vezes até eu aceito numa boa. Eu uso uma tática meio com o Léo, assim, né, ele sabe o meu não, ele sabe ver a hora de pedir, ele sabe a hora que eu estou irritado com uma coisa ou não, então ele pondera algumas coisas também, ele sabe a hora de pedir e a hora que ele vai receber o não, entendeu, a gente sabe que às vezes ele próprio se convence do meu não. A gente sempre conversa, até às vezes mais quente, né, a conversa, mas a gente chega numa conclusão, assim, geralmente prevalece a minha. Quando eu estou em casa eu fico no computador, assim, e quando eu saio, saio com os meus amigos para ir no shopping, assim, festa de 15 anos, os meus amigos, até um almoço, um churrasco, às vezes, final de semana com os amigos, é sempre bom, porque eu gosto de fazer. Eu ouvi a minha mãe dizer muito isso, ah, eu não durmo enquanto você não chegar, né, assim, eu não consigo pregar o olho. E é assim, a gente que fica em casa esperando um filho, é super angustioso, assim, você não sabe, para você ele é sempre o inexperiente da turma, ele é sempre mais ingênuo, que não sabe, no que talvez não vai saber se comportar numa situação, então você fica tenso, assim, você não consegue mesmo dormir, você acorda, levanta, acorda, levanta, eu ainda vou buscar o Léo, né, porque eu falo para ele, a hora que acabar a festa, a balada, você me liga que eu vou buscar, então a gente fica tenso, a gente não dorme tranquilo, não, acho que é natural isso de qualquer pai, assim, né. Bacana, eu já vi muitos pais, assim como o Rodolfo, dizerem que não sabem o limite, não é? Mas eu não vou infringir também a privacidade do meu filho, eu sou radical, eu tenho que guardar, tenho que segurar em casa. Bom, a gente vai saber mais sobre isso daqui a pouco com o Ronaldo, que é psicólogo, e hoje tira todas as suas dúvidas, mas agora a gente vai para mais uma paradinha, daqui a pouco tem bate-papo super bacana com dicas de economia. Agora um espaço para você mandar beijo, abraço e aperto de mão. Mãe, eu queria agradecer por tudo que você fez na minha vida, eu te amo, Deus te abençoe sempre e continue te abençoando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí